Aí, Moscou, péssimo momento para apostar isso. Porra, dog. Errou feio, hein? Você é um otário. Tudo de desgraça na sua vida e na da sua família. Bem, pessoal, não é de hoje que os canceladores invadem o mundo do CS para, de alguma maneira, problematizarem algo a custo de nada. Eles criam teorias e fazem acusações sem fundamento nenhum. Inclusive, tendo como base disso tudo, interpretações pessoais tomadas a partir de apenas um lado da história e alguns nem fazem por maldade. Tem aqueles que, mano, leem um comentário, já tomam como verdade, não buscam ali contraponto que seja, mas tem aqueles também que, mano, sabem qual que é a real da história, mas preferem ir para aquele lado que é mais polêmico, que ferra com alguém, que suja a imagem de algum influenciador, né? Ou pelo menos tenta. Quem não lembra quando o militante de esquerda no Twitter veio pedir para fingirmos que o Fallen não existe? O motivo disso tudo? Uma doação que o Fallen fez para a campanha do Kim Kataguiri e uma ligação que ele atendeu anos antes do Bolsonaro. O mais engraçado dessa história é que o cara que tinha listado esses pontos no Twitter para cancelar o Fallen, ele, alguns meses antes, fez um post no Twitter comemorando que iria uma chamada com o Lula. E, pessoal, eu não tô aqui para dizer quem vocês devem ou não ir numa chamada. Não é esse o ponto. Eu tô definindo aqui que cada um tenha o direito de defender quem quiser e que não seja cancelado por exercer aquilo que chamamos de democracia. Quem não lembra também quando uma página chamada Gamer Antifascista tentou cancelar o Gaulês? Talvez alguns aí nem sabiam disso. E aí, agora que eu dei essa notícia, vocês devem estar pensando pô, o Gaul deve ter falado absurdos. Porque para uma página chamada Gamer Antifascista tentar cancelar o Gaul como se o Gaul fosse um fascista, pô, ele deve ter dito barbaridades. Pessoal, isso aconteceu em 2021 e o cara tava tentando cancelar algumas falas do Gaulês em um clipe de 2018. Onde o Gaulês simplesmente dava a opinião dele sobre o MST e o PT. Só. Nesses comentários, ele sim fez críticas duras ao movimento e ao partido. Mas e daí? O ponto aqui não é o dizer se o Gaulês tinha razão ou não. Mas independente do que ele acha do MST e do PT principalmente, isso não faz dele um fascista. E essa maneira de chamar o outro que pensa diferente de fascista, alguns chamam de coisa pior, ela vem desse pessoal que gosta de cancelar. E esse pessoal cancelador ainda não conseguiu entrar pra valer na comunidade de CSS. Coisa que infelizmente aconteceu lá no pessoal do Valorante do LoL. Quem é da comunidade ou quem acompanha sabe. Pouco tempo atrás, estavam tentando cancelar um pro player porque ele matou o inimigo lá no campeonato e atirou no corpo. Sim, estavam tentando cancelar o cara por isso. Por atirar no corpo. Não tô falando tudo isso, pessoal, porque dessa vez o alvo do cancelamento foi eu. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que muitos me julgaram, me criticaram, me fizeram falsas acusações, as quais eu poderia muito bem abrir um processo apenas por terem lido comentários de outras pessoas, fazendo também acusações e interpretações equivocadas do meu último vídeo. Foi literalmente uma bola de neve de maravá com as outras. Muitas pessoas, inclusive, não sei por qual motivo, dizendo que eu ri, que eu zombei, que eu brinquei com uma situação grave, a qual, inclusive, isso que eu vou dizer agora é um fato. Eu fui o único youtuber de CSS do Brasil que fez uma campanha pra arrecadar doações. Nessa daí eu não tô incluindo o Gaulês, nem outros pro players, né? O Gaulês porque é um streamer, uma celebridade. Mas, de fato, o único youtuber que fez uma campanha mínima que seja para arrecadar doações pro sul do país foi cancelado ontem. Cancelado por nada. Bem, ontem, dia 29 de maio, às 14 horas, eu postei um vídeo intitulado A Mirage Amanheceu Completamente Alagada. Nesse vídeo de 16 minutos, em momento nenhum, eu fiz uma piada, uma insinuação, uma ironia que seja com o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Vocês podem até falar, ô, dog, mas não foi um time meio ruim pra postar o vídeo? Pessoal, vamos lá. Desde 2020, qualquer remake de mapa que saia na oficina, eu sou um dos primeiros a postar aqui no YouTube. Eu já postei todos os tipos de mapa que vocês possam imaginar. Inclusive, algumas semanas atrás, eu postei uma Mirage, que era uma mistura de todos os mapas. Ou seja, é um conteúdo recorrente no canal. Alguns meses atrás, surgiu um rumor, a Valve estaria refazendo a Cobblestone e traria o tema neve. Ou seja, no mapa estaria nevando. Aí, se tiver, sei lá, uma nevasca nos Estados Unidos, que afete ali algumas pessoas, a Valve não poderá mais lançar esse mapa. E esse mapa da Mirage Alagada foi lançado um dia antes de eu postar o vídeo. Ou seja, antes de ontem. Quando um mapa tão legal como esse é lançado, mano, é uma corrida pra ver qual youtuber postará primeiro. Inclusive, no grupo ali, meio que deu uma discussãozinha. Porque o Felipeira queria gravar e gravou. O Polex queria gravar e gravou. Eu queria gravar e gravei. Paulinho. O FKS, eu não sei se gravaria, mas algumas semanas antes, ele postou um outro mapa do mesmo criador. Então sim, quando o mapa saiu, houve uma corrida ali pra ver quem gravaria primeiro. O Polex, inclusive, gravou, postou e escolheu o vídeo por comentários idiotas. Comentários de pessoas que fizeram piada com o mapa relacionando ao que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. E esses comentários influenciaram outros comentários de pessoas que entraram no vídeo, não assistiram o vídeo do Polex, não assistiram o meu vídeo, mas por conta de um comentário ou outro ali, a pessoa já subentendeu e tomou como verdade que houve alguma piadinha, ou minimamente um comentário irônico no vídeo. O Felipeira tava com o vídeo pronto e não postou por conta dos comentários que ele viu no vídeo do Polex, no meu vídeo. Comentários que alguns de vocês fizeram. Eu já tenho um pouco mais de experiência. Eu sei como o YouTube funciona. Eu sei, né, como de fato agem os canceladores e principalmente as maioria vai com as outras. E eu mantive o meu vídeo. Ele, inclusive, tá no ar até agora. De quatro youtubers que gravaram conteúdo, que é muito foda, porque o mapa é muito legal, um tirou o vídeo do ar e outro desistiu de postar. E não foi porque eles pensaram e foram solidários, tiveram dó com quem está passando. Não, foi por pura e mera pressão de gente equivocada. Algumas pessoas má-intencionadas, outras burras, mas muita gente equivocada. Muita gente que entrou no vídeo, não assistiu e já saiu comentando, ou então deve ter pulado ali pro meio do vídeo e viu alguém dando uma risada com alguma situação de jogo. E, mano, por conta dos comentários, já acreditou que era uma piada do Rio Grande do Sul? Pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar pra vida. Ninguém gravou esse mapa pra aproveitar a hype do que tá acontecendo lá. O famoso péssimo timing que vocês falaram, mano, é porque o mapa foi um lançamento. É porque o mapa é muito legal. Nunca na história do CSGO, em anos de jogo, tivemos algo parecido. No CS2, é o primeiro mapa nessa variação. Obviamente que o meu grupo de amigos ali que jogam CS, em que, inclusive, né, alguns gravam. Então, nesse grupo tem o Polex, tem o Felipeira, tem o Paiu, tem o Luquinhas, tem algumas pessoas que vocês não conhecem. Obviamente que no grupo aí de, mano, eu chuto 20 pessoas. Não vou negar, antes de começarmos a gravar, um ou outro ali fez uma piada aí de mau gosto. E nós, youtubers, queríamos gravar, deixamos bem claro de início. Ó, não é pra fazer nenhum tipo de piada desse tipo no vídeo. Não é legal, ofensiva, delicada, vai chatear pessoas. Então, eu e o Polex, pelo menos porque eu participei da gravação do Polex, a gente deixou, mano, bem clara essa regra. No meu vídeo, inclusive, antes de começar a gameplay, eu pedi pra vocês, não façam nenhum tipo de piada, porque não vai ser legal. E, por favor, já interrompendo os engraçadinhos que com certeza estão ditando uma piada relacionada ao Rio Grande do Sul, eu acho que não precisa disso. O Vitor Bonfá, que é um inscrito do canal, um inscrito antigo, ele fez o seguinte comentário. Cara, talvez sua intenção não tenha sido ruim. Acredito que seja possível, inclusive, que você esteja engajado, ajudando. Mas pra quem é daqui e tá vivendo na pele, dói na alma. É difícil explicar. É quase como um luto. Que quando você vê algo que remete, toca na ferida. Dói. Então, exatamente por isso que não fiz nenhuma piada, nenhuma brincadeira, nenhuma insinuação. E eu sou um cara que eu brinco com tudo. Talvez nos meus vídeos não tenha tanto espaço pra isso. Mas pra quem assiste o canal do Paulinho, por exemplo, sabe que, mano, eu jogando, eu ali na hora de entreter, eu, mano, inclusive gosto de algumas piadas pesadas. Nesse caso, eu não me dei o direito, porque eu não tinha esse direito. Eu peguei um tempo aqui do canal pra fazer doações pra vocês. Eu fiz a minha própria doação. Eu não fui lá ajudar, de fato. Mas eu ajudei financeiramente com equipamentos, pessoas que estavam lá me representando. Aí, Renan, estamos voltando de mais um dia de resgate, hein? Valeu pela roupa, estamos juntos, irmão. Vamos! Eu não falo disso publicamente aqui no canal, porque eu não quero dar aquela impressão que eu estou ajudando pra me aparecer. Mas também, mano, eu não vejo problema nisso. Quem se ajuda pra se aparecer ou quem se ajuda não pra se aparecer, mas gosta de mostrar o que está fazendo, eu acho legal também. Não tem problema, é importante ajudar se aparecendo ou não. O João Pen comentou aqui, que sem graça, cachorro. Alguém entra no vídeo e vê um comentário desse, o que você vai pensar dado todo o contexto do mapa? Você vai pensar que eu fiz piada, você vai pensar que eu brinquei com a situação, que minimamente eu insinuei algo. Assiste o vídeo antes de comentar alguma coisa. Ou então, pelo menos, tome muito cuidado, muito cuidado mesmo, antes de fazer alguma acusação. Alguns comentários que foram bem ácidos, assim, eu sim irei abrir o processo. Meu advogado já pediu pro Google ali, quebra a textil de algumas contas, que fique de exemplo. Eu gravei, o meu editor editou, fez um trabalho fantástico, eu postei. O Polex fez as mesmas coisas, postou e retirou por pressão de vocês. O Felipeira, com medo, nem postou. Sendo que ele teve, mano, todo o mesmo trabalho. Ele só não postou. Mas ele gravou, o vídeo já estava pronto, ou seja, o editor editou. Mas vamos fazer o seguinte, vocês aí que estão sensibilizados, preocupados, comovidos com a causa, ao invés de falar muito, como agir. Faça que nem eu, doi, doi quanto você puder. Aí no comentário fixado, várias opções de Pix que você pode fazer pra várias instituições diferentes. R$ 500,00, R$ 50,00, R$ 5,00 que seja, vale menos, doi, doi mais. Vocês pedem a nós, influenciadores, tanta responsabilidade, agora é o contrário. Sou eu que estou pedindo. E por favor, não nos julguem pela maldade que está nos olhos de vocês. É isso. R$ 500,00.